Fala galera, aqui no mês de julho a gente vai fazer um intensivão com vocês, fazendo ali um nivelamento dentro da matemática básica. Então todos os dias a gente vai trazer uma resolução de algum exercício que já caiu em algum vestibular, como por exemplo da ESA, da SPECS, de ENEM ou de concurso. Então todos os dias aqui no mês de julho a gente vai trazer uma resolução de um conteúdo novo aqui para vocês e é claro que dentro da resolução a gente vai tratar sobre aquele assunto, tá bom? Então todos os dias aqui no mês de julho, nivelamento matemática básica, se liga aí. Então vamos lá pessoal, mas antes de tudo, senta o dedo no like, se inscreve no canal, ativa as notificações e compartilha com a galera para ajudar o canal a crescer cada vez mais para vocês, beleza? Então a gente está aqui né pessoal, no nosso nivelamento matemático nesse mês de julho, vamos para a nossa questão de hoje, que ela traz o seguinte, falava assim, um hexágono regular, ele está inscrito, quem viu nossa aula de ontem, viu que a figura que está inscrita, ela está dentro, tá? E aí o pessoal falou, a professora sempre coloca ali uma figura bonita, se for uma questão ali de vestibular, uma questão de concurso, uma questão de uma prova, como é que eu vou fazer aquele desenho tão bem feito? Pessoal, a ideia não precisa fazer um desenho bem feito, precisa fazer um desenho que você entenda, ok? Então se ele falou ali que ele tem um hexágono regular, o que é isso? Toda figura regular, ela tem todos os lados iguais, beleza? Então se é um hexágono, é uma figurinha de seis lados, vai lá, desenha ali a mão livre, não ficou igual professor, não tem problema, é um hexágono, uma figurinha de seis lados, ele está inscrito, ou seja, ele está dentro de uma circunferência, é claro que o meu aqui não vai ficar perfeito, mas a ideia é a gente entender, Então imagina que a minha circunferência, ela vai pegar aqui em todos os vértices, né? O meu aqui vai ficar um ovo, mas imagina que tem essa ideia de uma circunferência em volta. Faz assim, na hora da prova, só para você entender, tem um hexágono dentro de uma circunferência, está perfeito. O hexágono tem os lados iguais, porque ele é regular, e ele deu o diâmetro dessa circunferência. Ele falou que o diâmetro são quatro centímetros. Toda vez que trabalha com circunferência, pessoal, a gente já sabe que o principal é a ideia de raio, e a gente sabe que o diâmetro é a metade do raio. Eu tenho a nossa circunferência, o diâmetro são dois raios, eu tenho aqui um raio, outro raio, esses dois raios juntos é a ideia de diâmetro. Então, se o diâmetro são quatro centímetros, dali eu já posso falar que o meu raio mede dois centímetros. Beleza? Vamos lá. E aí, o que ele pediu aqui para a gente? Ele quer o perímetro desse hexágono. A gente sabe que o perímetro é a soma dos lados. Então, o perímetro desse hexágono é a soma dos lados. Eu tenho seis lados iguais, então isso é igual a 6L. E o seguinte, como ele está ali inscrito, pessoal, se eu pegar ali o tamanho do meu raio, aqui também é o meu raio, e a gente sabe que um hexágono regular, eu posso dividir ele em triângulos equiláteros. Então, todos os lados são iguais. Ou seja, esse tamanho aqui, que é o tamanho do lado, ele também é um raio. Eu posso dividir aqui em seis triângulos equiláteros. Ok? Vou deixar aqui só um para não poluir. Ou seja, o nosso perímetro é a mesma coisa que seis vezes o valor do raio. Perímetro, né? Coloquei o raio aqui duas vezes. Vamos arrumar aqui. Então, o nosso perímetro vai ser seis vezes o raio que nós encontramos lá em cima, vale dois. Então, o perímetro, seis vezes dois, doze unidade que ele nos deu, centímetros. Que questão tranquila, né, pessoal? Só que precisava dessa visualização. Geralmente, questões de geometria, tanto geometria plana como geometria espacial, a ideia da visualização da figura e essas definições são extremamente necessárias para a gente fazer uma questão tranquila, igual a gente fez aqui agora. Então, doze. Vamos marcar aqui nosso gabarito. Letra E. É de eu consigo, eu dei conta, eu arrebentei essa questãozinha. Beleza? Então, se liga aí e a gente vê no próximo vídeo com mais uma aula. Até lá. Tchau. 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 Obrigado.